Hoje eu vou revelar um segredo de beleza simples, mas maravilhoso, que vai elevar a sua aparência externa a outro nível. Antes de te revelar esse segredo, eu preciso te explicar os três critérios que definem se algo é belo, conforme explicado por São Tomás de Aquino há mais de 700 anos. Eu sou Cíntia Bruneri e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. São Tomás de Aquino trouxe três critérios para algo ser belo. O primeiro deles se chama Intégritas, que seria integridade ou perfeição. Isso significa que o ser deve possuir tudo o que lhe é devido. As coisas inacabadas não são belas. Se falta algo, ele não é belo. Por exemplo, uma flor sem uma parte das pétalas não é tão bela quanto uma flor com a sua integridade. Já o segundo critério de beleza se chama Proporcio, que seria Harmonia ou Proporção. Quer dizer que as coisas estão no seu devido lugar em um padrão proporcional e harmônico. Por exemplo, uma cidade que cresceu de forma caótica e desordenada não vai ser harmoniosa, e então ela nos causa um desconforto por não ser bela. Segundo esses dois critérios, Intégritas e Proporcio, nós conseguimos visualizar por que algumas pessoas são consideradas mais bonitas ou menos bonitas. Não existe gente feia e sim gente mal cuidada, geralmente com uma vida desordenada. Para se tornar bela, uma pessoa pode se alimentar melhor, ir na academia, cuidar da pele, aprender a se vestir, cuidar do cabelo. Isso vai dando integridade e harmonia ao seu visual. Mas só isso não é suficiente. Falta ainda o terceiro critério, e esse é o que mais nos interessa para o vídeo de hoje. O terceiro critério de beleza se chama Cláritas, que seria essência ou substância. Nós percebemos algo como belo quando aquilo suscita o sentimento de admiração. Existe um esplendor, é algo que conversa com você de uma forma intangível. Por exemplo, um pôr do sol desperta a admiração ao ser contemplado. E nos seres humanos, a essência também influi na nossa percepção de beleza. O caráter de uma pessoa molda a percepção de beleza que os outros têm. O cuidado com o caráter deixa a pessoa mais bonita, pelo aprimoramento da essência. O budismo também fala sobre isso. Ele diz que se você cultivar um coração cheio de amorosidade, a sua aparência vai melhorar. Se você quer ser bonito, seja gentil e bondoso. O estado do nosso interior é refletido no nosso exterior. Sentimentos de estresse, depressão ou ansiedade podem ser notados facilmente através da nossa aparência física. O seu rosto revela o que você está passando. Mas o contrário também acontece. Um coração cheio de amor também ilumina o seu rosto. Quando você preenche a sua mente com pensamentos de amor e bondade, a sua aparência física também muda para melhor. Há dois tipos de beleza. A da pele e a do coração. A beleza da pele é temporária. Ela dura uns 50 ou 60 anos. Mas se você tornar o seu coração um lugar belo, a sua aparência física vai refletir essa beleza interior. Isso acontece porque você vai ter pensamentos bons. Quando a sua mente se torna pura, a sua aparência externa também melhora. Quer ser verdadeiramente belo? Comece pelo seu coração. A beleza física é temporária e é sujeita à passagem do tempo. Mas a beleza que nasce da bondade amorosa, essa é eterna. Se você nutrir o seu coração com pensamentos de amor e gentileza, isso vai irradiar através de você, tornando você atraente de uma maneira que nenhuma maquiagem ou cirurgia plástica pode alcançar. Você pode gastar dinheiro em tratamentos de beleza, mas a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Ao cultivar um coração cheio de amor e bondade, você alcança uma beleza que é tanto interna quanto externa. Esse é um investimento que vale a pena. Tornar-se uma pessoa bela por dentro e por fora. Portanto, dedique-se a praticar bondade todos os dias. Essa é a chave para ser uma pessoa verdadeiramente bela. Você pode gastar dinheiro para aprimorar a sua aparência externa, e isso é ok, mas a verdadeira beleza vem de dentro. Quando você olha para o rosto de pessoas notórias por sua bondade, como Madre Teresa de Calcutá, é impossível não enxergar também uma beleza nesses rostos. A bondade torna o rosto mais belo. E o oposto também acontece. Quando você conhece alguém que até seria bonito, mas você percebe que é alguém desonesto e sem caráter, essa pessoa vai se tornando feia aos seus olhos. Não basta apenas um rostinho bonito para alguém ser belo. Uma pessoa de mau coração, como convívio, vai se tornar feio aos olhos de quem convive com ele, devido à falta de essência dessa pessoa. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu dou o valor à beleza que realmente importa. Eu dou o valor à beleza que realmente importa. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreva nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. E eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.